A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fága em Concerto faz parte do meu primeiro CD, Musicbox. Porque o Fága porque para mim, para a maior parte das pessoas, o Fága é a melhor forma e a mais verdadeiro expressarmos sentimentos ou o sentimento de ser portugueses. Juntamente com o ser musical que sou eu, é o Abel Chaves, fizemos uma fusão entre a música clássica e o fado. Eu costumo dizer que pintei o fado à minha maneira e que cada pincelada tem uma história, tem uma influência musical, tem uma mensagem e eu espero conseguir transportar esta mensagem para todos vós e para Portugal também. Muito obrigada pelo convite. E digam o que é ou não é. Juntamente com o ser musical que sou eu, é o Abel Chaves, fizemos umaetonade entre as pessoas e o fado à minha maneira e quem é um estrangeiro de cada semana. A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém.